2 de abril de 2018, você está em Segundas de Prosperidade. Como é que está, pessoal? Tudo bem? Toda segunda-feira nós falamos de conquistas materiais, de sucesso, de realização, de você progredir, prosperar. E hoje, nessa segunda-feira, já que começamos abril, quero perguntar para você, você anda meio cansadão? Está meio para baixo, meio desanimado? Como é que está aí a sua energia, a sua força, hein? Está cansado? Pois é, eu queria que você assumisse uma coisa aqui comigo hoje. Cansaço é psicológico. Eu sei, pessoal. Cansaço é psicológico. Veja só, o nosso corpo é uma máquina milagrosa, essa que é a verdade. Nós sempre podemos ir muito, mas muito mais além do que aquilo que você julgava ser possível, de fazer, de realizar, de conquistar, com o seu próprio corpo. Eu me lembro, por exemplo, nos treinos de Kung Fu, quando eu estava me preparando para receber a faixa preta, a gente fazia exercício, fazia, treinava, 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 treinava. Aí quando você estava, como diz o outro, só no pó, você já não estava aguentando mais, você achava, com a camisa assim, completamente suada, aí o professor perguntava, descansados? Não, estão preparados? Vamos começar então agora. A gente achava que estava terminando o treino, o treino estava só começando. E o que acontecia? Por mais que você tivesse se dedicado, se lançado no exercício, chutado, corrido, isso e aquilo, quando colocava aquele gás de novo, aquela motivação, aquela força extra, você percebia que o seu corpo conseguia ir muito além. Quem pratica crossfit também pode ter uma experiência mais ou menos parecida. Tem uma história interessante de Hernán Cortez, o grande desbravador, conquistador espanhol, que foi para o México e tudo mais. Quando ele estava lá nas terras do México, diz uma história que, em uma dada ocasião, ele estava sendo perseguido pelas tribos indígenas. E aí, imagine você, os exploradores do passado, aquelas roupas pesadas, aquelas armaduras, aquelas botas gigantescas, tal. Ele deu um salto num precipício para se salvar de índios que vinham correndo atrás dele, ou ele morria ali, ou ele pulava e conseguia atravessar do outro lado. Bom, os pesquisadores foram até esse local, onde teve o célebre pulo aí de Hernán Cortez, e concluíram o seguinte. Atualmente, hoje, um atleta olímpico, todo capacitado, corredor, com tênis no pé, teria grande dificuldade em dar o mesmo salto que Hernán Cortez deu naquela época. Só que qual é a diferença daquela época? A vida dele estava em jogo, né? Então era pular, ou é a minha vida, ou é a minha vida, não tem outra opção. Que mostra pra nós que quando você realmente precisa, que quando você realmente tem a necessidade, o seu corpo vai dar um jeito, ele vai encontrar alguma coisa aqui de dentro, ele vai encontrar uma fórmula, e você, então, se você, obviamente, tiver a devida motivação, a devida disposição, vai fazer o que tem que ser feito. O grande problema da maioria das pessoas, cá entre nós, vamos ser sinceros aqui, é o famoso mimimi, né? Ah, eu tô com essa dificuldade, eu tô com essa dorzinha, eu tô com esse probleminha, é que eu não tô com motivação hoje, não tô muito animado, ou eu tô meio assim, tô meio assado. E vou te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, sucesso, progredir, você se dar bem na vida, pra todas essas coisas, não há desculpas. Não há desculpas, eu já falei em outras palestras, que o sucesso em si, não é uma coisa tão fácil, assim como as pessoas pregam por aí nas palestras, porque se o sucesso fosse fácil, qualquer pessoa que você encontrasse aí na rua, seria uma pessoa bem sucedida. A sua vizinhança toda seria rodeada de pessoas bem sucedidas, você ia no seu trabalho, pessoas prósperas, bem sucedidas, todo mundo se dando bem na vida. E a verdade não é bem assim, não é isso que a gente vê, não. Pelo contrário, as pessoas que realmente conseguiram alguma coisa, conseguiram uma realização, uma conquista, é um número muito restrito de pessoas. Quais são essas pessoas? Quem é que está nesse grupo? Exatamente, aquelas pessoas que fizeram o que tem que ser feito, se dedicaram, se lançaram e se dispuseram a fazer a sua parte. E é isso que você tem que pôr na cabeça. Olha só, eu me lembro de uma história de Muhammad Ali, você conhece Muhammad Ali, aquele boxeador famoso das décadas passadas. Perguntaram certa vez pra Muhammad Ali o seguinte, olha, quantas flexões você consegue fazer? E ele falou assim, olha, eu não sei dizer porque eu só começo a contar depois que eu já estou cansado. Será que você teria essa disposição pra lutar pelo seu sucesso, pela sua felicidade, pela sua realização, pelas suas conquistas, pra ser uma pessoa bem sucedida, nisso que você está se dispondo a fazer, mas você só começasse a contar depois que está cansado? Então é isso que você tem que colocar na cabeça. Então o sucesso não é relativamente uma coisa simples, porque se fosse uma coisa simples, qualquer pessoa que você conhece aí seria bem sucedida, exige um preço, tem que pagar um preço por isso, você tem que ir além daquilo que você achava que você podia ir até aqui. Não, eu posso ir um pouco além, eu posso ir um pouco além. É o famoso caminhar uma milha a mais e fazendo a sua parte, compreender que sim, é possível, eu consigo render mais, eu consigo produzir mais, eu consigo, sei lá, lucrar mais, eu consigo obter melhores resultados do meu projeto, mas eu preciso fazer a minha parte. Se você não estiver disposto a pagar o preço do sucesso, é melhor nem se entregar nessa jornada. Então coloque isso na sua cabeça, você sempre pode ir além, mas você precisa acreditar que pode fazer isso e estar disposto a pagar o preço. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.